Enterrado em Telflotone no final de semana, o personal trainer que morreu em acidente na zona rural da cidade, esse que aparece na foto aí, ele caiu em uma ribanceira. O resgate só foi possível com socorristas descendo em cordas. Olha a altura que estava isso, né, e a dificuldade. É o repórter Fantoni Pesce que tem informações. Ah, Fantoni, é um cara, isso chateia a gente demais. Você vai contar detalhes aí sobre a morte desse homem. Aliás, você vai falar também do enterro desse esportista, né? Muito bem, Nicoméides. A polícia vai investigar as causas desse acidente que tirou a vida do personal trainer Diego da Costa Fraga. E ele participava de uma comemoração no distrito de Queixada, na zona rural de Novo Cruzeiro, no final de semana, quando não se sabe as circunstâncias em que esse acidente aconteceu. Mas a polícia vai investigar. Em Nicoméides fica também a recomendação das autoridades com relação a atividades feitas, principalmente na zona rural, próximo a cachoeiras, lagoas, locais para as pessoas se divertir, que elas o façam com uma certa segurança, porque às vezes o imprevisto pode acontecer a qualquer momento. O que aconteceu vai ficar por conta da investigação por parte das autoridades, mas fica aqui a recomendação, evidentemente, nossos sentimentos da família, já foram feitas as despedidas da vítima, mas fica aqui a recomendação para que as pessoas, ao participar de atividades, principalmente próximas locais, como rios, lagos, cachoeiras, paredões, que as pessoas prezem pela segurança, porque a vida nós só temos uma. Então, Nicoméides, vamos aguardar agora o pronunciamento das autoridades a respeito do que aconteceu com esse acidente que tirou a vida desse cidadão. Nicoméides. A entreza, né, Fondãoio, a pessoa está, às vezes, praticando algum esporte, né, ou coisa assim, né, biker, por exemplo, né, nossa misericórdia, nossos sentimentos ação, e todos ligados a ele aí, no Distrito de Novo Cruzeiro, né. Obrigado, ó, Fondãoio.